Foco, a habilidade mais importante na fotografia. Foco não apenas no sentido de nitidez, mas também no sentido de ter um objetivo claro a cada clique. Foco nas poucas técnicas que dão os maiores resultados e foco também na teoria relevante para resultados práticos. Hoje eu tô aqui pra te ajudar a afiar o seu foco em todos esses aspectos aí. Vamos lá então? Opa, tudo bem? Eu sou o Ricardo aqui do Cara da Foto, autor do livro Best Seller, Cara da Foto, junto com meu irmão, o Rodrigo. E também juntos nós criamos alguns dos cursos online de fotografia mais vendidos e bem avaliados do país. E hoje o assunto é este, foco, a coisa mais importante da fotografia. Não só na fotografia, é claro, mas em outros aspectos da vida também. Agora, dentro desse contexto, quando a gente fala em foco, a primeira coisa que vem na mente é nitidez, definição da nossa foto. Eu não me canso de falar, de frisar quão importante a nitidez é na sua fotografia. Eu já falei em outras ocasiões também que uma foto tremida é uma foto perdida, infelizmente. A menos que esse seja o seu objetivo com aquela foto, é claro, né? Essa aí, por exemplo, que você tá vendo, eu fiz propositalmente tremida, borrada, porque tem um estilo inteiro de fotografia assim que você pode explorar. Agora, dito isso, caso você trema um pouquinho na hora de fazer a sua foto, ou você não tenha pego o foco correto nas áreas que deveriam estar em foco, aí sim, meu amigo, minha amiga, você pecou e a sua foto tá pagando preço. Fotos como estas aí certamente vão te fazer perder engajamento na internet, né? Seguidores, coraçãozinhos, seguidores, vão te fazer perder concurso de fotografia, obviamente, trabalhos e até mesmo clientes. Ou seja, nitidez, onde precisa ser nítido, é essencial na fotografia. E a gente já cobriu em outros vídeos passados aqui do canal, métodos práticos que você pode pôr na prática agora mesmo aí hoje e tirar fotos mais nítidas rapidamente com poucos ajustes do equipamento, ok? Não tem porque eu ser repetitivo aqui agora, né? Mas uma dica rápida que vale eu repetir com certeza é de você configurar na sua câmera uma abertura do diafragma ótima. Aquela abertura do diafragma que tipicamente vai te render fotos mais nítidas. Eu tô falando de um f9, um f10 ou um f11. Essa é a faixa de abertura do diafragma onde a maioria das lentes vão te entregar uma foto com menos distorções, menos aberrações, uma distribuição melhor de foco por toda a sua foto. Então se você tá pegando o jeito das coisas ainda, configure aí agora mesmo f9, f10 ou f11 pra você tirar proveito dessa faixa ótima aí em tipo 99% das lentes. Por mais que você tenha pego o foco um pouquinho errado, talvez antes ou depois de onde ele deveria ter sido capturado, a sua foto vai tender a ficar mais nítida nessas aberturas ótimas de diafragma, beleza? Agora, quando se fala em foco na fotografia, a outra coisa que vem na cabeça é foco no objetivo. Muitas pessoas acreditam que o que mais importa na fotografia é o que você fotografou, o que tá dentro do seu quadro, da sua captura. Eu, por outro lado, acredito que o que mais importa na fotografia é o que você não fotografa, aquilo que você optou por deixar de fora das suas capturas. E é aí que a brincadeira começa a ficar séria. Dito isso, se eu e você já estamos na mesma página, já marreta o botão de gostei aqui embaixo, deixa seu joinha, seu comentário e vamos que vamos! Se você não pegou bem essa ideia, continua vendo. Pensa assim, se um quadro é o que o pintor decidiu pintar, uma fotografia é o que o fotógrafo decidiu fotografar. Simples, né? Pois é, cada gota de tinta é intencional, cada traço de pincel é intencional. Cada fio de grama, folha na árvore, no chão, cada contorno de nuvem e luz é proposital. E a soma desses elementos todos vão resultar na cena exatamente como o pintor quer que ela fique. E na fotografia deveria acontecer o mesmo? Cada elemento que você opta por colocar na sua foto deveria ter um objetivo bastante claro, intencional e ter sido posto lá de propósito. Às vezes você pode focar no todo, como sendo o teu objetivo final da foto. Isso é legal, não tem nada de errado, afinal de contas o mundo é meio caótico mesmo e é bacana você fotografar esse tipo de coisa. Agora, às vezes você pode focar também no detalhe de uma coisa apenas, capturando todas as características daquela coisa singularmente. Às vezes você pode querer preencher todo e qualquer pixel da sua foto e às vezes você pode querer deixar a sua foto na maioria mais vazia. Seja como for, tenha certeza de fazer isso de forma consciente, com um propósito e um objetivo claro. Isso aí sozinho vai separar fotos medianas de fotos verdadeiramente incríveis. E a parte mais legal é que essa etapa quase toda, em sua maioria, acontece antes de você dar o clique. Então não importa se você vai tirar foto com o celular, com uma câmera profissional, uma câmera de entrada, é na etapa de composição fotográfica, onde você vai tomar essa decisão de ter um objetivo claro com a sua fotografia. Você pode usar da sua criatividade, é claro, em primeiro lugar, ou você pode se ancorar em algumas regras e técnicas já conhecidas de fotografia, como por exemplo, a nossa grande favorita, a Golden Ratio, proporções douradas, linhas-guias, emoções, contrastes, perspectivas e simetria. Essas são as nossas favoritas. E falando em simetria, tá aí um exemplo, essa é a mais fácil de te mostrar aqui nesse vídeo. Saca só, essa técnica de composição pode ser usada principalmente sempre que você tiver reflexos. Seja em janelas, talvez, em lagos, fotos de rostos, prédios, templos, etc. Esse tipo de coisa aí é especial pra você explorar a regrinha de simetria na tua fotografia. Mas calma lá, isso é importante. Se você optar por tirar fotos usando essa regrinha da simetria, preste atenção se ela está de fato simétrica. Não basta tirar foto de meio reflexo, não basta tirar foto mais ou menos simétrica. As pessoas vão perceber essa diferença e todo o impacto dessa regrinha aí vai ser jogado no lixo sem que ao menos você veja por quê. Preste atenção em todos os espaços da sua foto e garanta que tudo está perfeitamente simétrico. É assim que você tira potencial máximo dessa regrinha aí. Bacana? Essa aí foi só uma passada rápida por essa questão de composição fotográfica e como isso pode te auxiliar a ter fotos melhores através de um objetivo claro com cada clique que você der. Agora, um outro aspecto importantíssimo de foco na fotografia é foco nas armadilhas. Olha, eu não sei você, mas eu não gosto de perder tempo e muito menos de cair em armadilhas, viu? Pois é, mas nessa nossa querida arte da fotografia existe muito disso. Seja para começar logo de cara com a quantidade avassaladora de equipamentos avassaladora, cara, que palavra, hein? Enfim, a quantidade absurda de marcas, modelos, equipamentos diferentes e também pela forma com que você pode optar a aprender fotografia. existe um mar de opções como que você navega as opções todas, como desenvolver a sua arte sem morrer na praia tentando. Pois é, tendo foco e como que você faz isso na prática é bem fácil, saca só. Mas antes que você curte o nosso trabalho aqui do cara da foto, assine o canal aqui embaixo todas as semanas, sem falta. Eu estou aqui para te ajudar a tirar as suas melhores fotos, sempre trazendo conteúdo top de fotografia nessa levada direta, prática e na lata. Então pega, assina aí, deixa seu joinha, seu comentário e vamos que vamos. Agora sim, como ter foco na fotografia para evitar, para fugir, para navegar longe dessas armadilhas na fotografia? Seguinte, muito se fala sobre lentes claras, lentes rápidas, lentes profissionais como sendo a melhor saída para que você tire fotos melhores rapidamente. Mas será mesmo? De que adianta você colocar um pedaço de vidro mais caro, melhor, mais eficiente na frente de um equipamento que você talvez nem saiba como configurar corretamente, como tirar o proveito máximo dele? E é a exata mesma coisa com câmeras full frame, crop sensor, mirrorless, intermediárias, de entrada, enfim, eu vou te falar, todo santo dia chega uma enxurrada de dúvidas para a gente aqui e no final de contas fica claro que o problema é o conhecimento, a competência técnica e não o equipamento. A gente não se cansa de ver em resultados práticos onde 99,9% das pessoas tiram fotos tipo 10 vezes melhores somente entendendo as poucas configurações que de fato influenciam a foto final. É por isso que eu falo, um foco aguçado vai te ajudar a não gastar dinheiro em coisa que não vai te ajudar a tirar fotos melhores e coisas que não necessariamente vão te ajudar a desenvolver a sua fotografia. Então, como via de regra, eu gosto de falar que investir dinheiro em equipamento novo não é a única resposta, não é a melhor resposta. Investir em conhecimento, sim. Agora, hoje em dia, a gente tem uma leva de opções, né? A gente tem workshops, faculdades, cursos presenciais, cursos técnicos, mentorias, consultorias, cursos online, grupos virtuais, grupos físicos, especialistas, gurus, tutoriais, canais e escolas online. Como que você vai saber o que é melhor pra você, meu Deus? E aí tem uma porção de armadilhas se esperando. O que eu posso te recomendar pra você fugir logo de cara de uma dessas maiores armadilhas nessa etapa do processo é optar a aprender com quem já faz hoje aquilo que você quer aprender a fazer. Dá uma olhada rápida no portfólio do mentor, da mentora, dos mentores, não sei. Veja se o trabalho deles reflete aquilo que eles dizem saber fazer. Isso é muito importante. E depois você tente achar um método que funcione melhor pra você. Tem quem prefira ficar pulando de workshop em workshop diferentes cidades, diferentes estados, até mesmo diferentes países. Tem gente que prefere uma pegada muito mais técnica lendo manuais técnicos de cabo a rabo. Tem quem prefere uma pegada um pouquinho mais prática no campo, saindo, testando. Tem quem prefere aprender online, fazendo, refazendo, aplicando tudo na prática no próprio tempo deles. As opções são muitas e eu particularmente prefiro tudo online. Usar a tecnologia ao meu favor. Eu gosto de assistir tudo no meu tempo, rever aquilo que eu quiser, quantas vezes eu quiser e de qualquer lugar. É claro que você é livre pra ter sua própria preferência, né? Essa é a minha. Então, a recomendação chave aqui é foco principal naquilo que vai te dar mais retorno. Vamos supor que você queira aí agora tirar fotos melhores rapidamente, então nesse caso aí talvez você lê 10 manuais técnicos, 10 livros, não seja a melhor abordagem. Talvez você pegar e pôr na prática aquelas regrinhas de composição, que nem aquela que a gente viu agora há pouco, a simetria. Talvez isso vai te dar resultados mais rapidamente. E nessa hora você pode contar com a gente aqui do Cara da Foto se você quiser. nós temos um curso chamado Curso Master de Fotografia que já foi testado e aprovado por milhares de pessoas. Essas pessoas entraram lá no curso com qualquer equipamento que elas tinham, qualquer objetivo de fotografia, qualquer nível de experiência e aprenderam a tirar as melhores fotos da vida delas na prática junto com a gente. Então se você quiser garantir agora ter o acesso a esse curso vai lá em caradafoto.com.br barra master. Vai ser muito, muito bacana ver você também lá dentro junto com os outros mais de 23 mil e 500 alunos, ok? Então espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Foco na fotografia é tudo! E com isso eu te vejo semana que vem no próximo vídeo. Até lá, boas fotos pra você, abraço forte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma